Bom dia, aqui é o Kleber Light Games. Hoje vamos continuar com o jogo Supraland, a segunda partida agora. A segunda vez que eu estou jogando esse jogo, eu já comprei algumas coisas aqui na loja, né? Então, algumas coisas tipo mais zoom de ataque, mais velocidade, ganhar mais moedas. Então, agora a gente vai continuar em direção ao grupo azul, né? O grupo que está destruindo ali a parte de água, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Da última vez que eu vim, tinha bastante moedas por aqui, eu já peguei algumas delas. Então, seguindo aqui para frente, vamos ver o que eu posso fazer. Vamos... Ó, esses aqui são inimigos, então... Eu consigo umas moedas, mas geralmente eles me batem aqui também, então... É bem complicadinho, é melhor desviar deles o máximo que puder. E seguir em frente. Ó, tem um cara aqui que... Tente largar o cubo na cabeça daqueles monstros. Tá bom então, tem a parte do cubo, né? Para largar na cabeça dos monstros. Vamos pegar esse daqui, que é vida, né? Então, quanto mais vida melhor. Vamos seguindo aqui, subimos aqui, subimos aqui... Opa, pulei demais. Droga. Vamos voltar, vamos lá, vamos tentar subir aqui então. Sobe. E subimos mais um pouco aqui. Vamos ver se posso pular aqui. Acho que não. Consegui, eu acho. E subi, beleza. Se você ir por essa parede e subir no cano chegará a grande torre. Ok, vamos seguir em frente aqui. Vamos ver se eu consigo seguir reto. Eu acho que não vou conseguir. Parece ser bem difícil. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Ixi, eu fiquei preso já. Então tá bom, vamos para o lado. Vamos dar uma batida e vamos seguir em frente. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. E aqui... Ih, estão batendo. Beleza, matei. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver o que está aí. Ah, para jogar. Querido, você tem algo para atirar naquela coisa em cima de mim? Ah, ali em cima. Tá. Como é que eu posso atirar lá em cima? Hum, hum hum. Putz, eu não tenho nada para jogar. Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui dos lados. Ih, já tem bicho aqui daqui perto. Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 não sei para onde foi, foi para bem longe vamos tentar desligar a máquina primeiro e não dá mais para desligar? não, então tá bom vamos fazer outra coisa aqui, vamos ver se a gente encontrou outros objetos, moedas, moedas são importantes vamos ver se você pode fazer aqui e para tirar uma moeda vermelha barra de vida vamos ver se eu consigo pegar isso aqui não quero pegar pega, pega, pega não consegui pegar não aí, peguei mais recente inovação tecnológica dando uma representação visual do seu estado de saúde a parte mais clara da barra ok, vamos continuar aqui pegar mais vidas aqui vidas é sempre importante ok, peguei uhum mais um pouquinho de vida e vamos ver o que eu posso jogar lá tem o tem o tem isso daqui mas eu não consegui pegar até agora vamos ver isso daqui só vai e não faz nada não acho que não acho que não é isso vamos explorar né vamos explorar porque uma hora a gente descobre o que tem que fazer só deixa eu pegar minha arma aqui aí, número 1 vou pegar a arma não pegou? já ta cheio a vida então vamos ver aqui F tem que virar pra baixo F vamos ver se eu consigo subir aqui não consegui vamos ver o que mais que temos temos aqui né dá pra baixar aqui moedinhas, baixa e vai pegando e vai pegando e mais um pouco e saindo por aqui ótimo bom vamos ver o que mais que temos por aqui putz, o problema é que se andar por aqui geralmente aparece inimigo bom, tem coisa lá em cima vamos lá pra cima pula pula ah, droga ah, é por isso que não opa com 10 de vida vamos pegar aqui eita pula 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 isso garoto vamos lá vamos subindo, 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 subindo isso bom, tem como colocar um um roxinho aqui então F vamos ver se tem alguma coisinha pra cima pam 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 pula pra lá vamos pular pra lá vamos pular pra lá bom parte secreta era secreta ok mas eu não tem chave tem tem chave pegar aqui dano de espada mais um opa, ótimo vamos pegar aqui ui então agora temos mais dois na arma né vamos lá continuar aqui vamos apertar pra baixo F pulamos pra lá e seguimos em frente bom aqui era a parte onde a gente começava a partir dos azuis ah, então dava pra ver por aqui ok vamos ver tem um baú ali não tem nada tem aqui e vamos ver se ele tá aqui ativa iiii caramba quase morreu ei mano morreu aparece essa tela de morte e você volta lá pra cidade ah bom apareceu aqui melhor ainda bom totalmente com vida mas tem um bichinho ali vamos ver se eu consigo pegar eles essas isso derrubei tá ótimo vamos ver se eu consigo colocar o F ali não assim não foi também não foi também não foi também não foi é eu acho que não vai dar assim não pode ser eu tenho que pular tá vai pula pô pulou demais iiii iiii até eu acertar essa aqui vai ser marto vamos pular de novo isso fica em cima é um pouco mais pro meio pertefes e agora vamos pular pra lá pula isso bato já não é pra ter aí beleza moedas vamos pegar as moedas moedas são bons pra comprar depois naquela lojinha lá que eu mostrei antes ele também tinha pegado um baú um baú um barril né que eu deixei lá que daí ele libera mais opções pra comprar deixa eu ver onde é que tá vindo esse bicho que eu tô incomodado bom falou que tava vindo mas eu não consigo ver nada vamos pra cá vamos pra cá subimos subimos novamente vamos ver se eu consigo subir por aqui sobe vem pra cá esse daqui eu acho que eu subi através dele isso assim sobe mais um pouquinho e aí tá necessário saltar o triplo o saldo do triplo e eu não tenho o saldo do triplo e o que que eu vou fazer aqui se eu não tenho o saldo do triplo bom vamos tentar vamos ver até onde que a gente vai tá tem um bichinho lá embaixo é ele veio e ele foi ele parou tá beleza ótimo e vamos na caverna aqui ó tem uma caverna aqui não consegui perder moedas ah tô com o máximo de moedas 60 moedas é o máximo então o melhor seria voltar né mas eu sou corajoso eu vou pra frente ai meu bicho ali ó vamo lá vem 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 tá vem 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 opa vixi levei um paulado bom pelo menos demora pra bater de novo né então dá tempo de fazer alguma coisa tava querendo que isso daqui abrisse né mas acho que não vai abrir não não isso daqui também parece que não vai abrir não bom vamos ver se eu consigo mais alguma coisa né que aí tá complicado tá realmente complicado vamos explorar vamos explorar esse jogo é bastante de exploração né tem que descobrir onde é que estão as coisas moedas aqui mas eu não tenho mais como pegar moedas que eu já estou no máximo aqui eu não consigo pular eu acho que ele pula muito curto né tipo deveria pular mais alto né vamos garoto vamos garoto vamos garoto não vai não vai tá vamos ver o que temos pra ele de barco humm tá nada e eu acho que eu vou voltar né porque não tem moedinhas não tem o que fazer e eu acho que eu vou voltar porque eu devo ter que comprar habilidades melhores então vamos aqui por cima se eu conseguir pular pula 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 vamos por cima aqui isso vamos pra lá e seguimos em frente aqui teria aquele negócio ali mas é moedas né tem que gente putz perdi uma e tem um bicho correndo a frente vamo 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 lá, não desistimos, vou tentar subir aqui de volta, é um jogo meio desafiador né, tem um monte de bicho aqui já, eu vou morrer, matei bastante bicho, ih já tem mais, vamo Vem pra cá, não entendo, isso, 10 de vida mas, ih droga, caiu, vamo pegar a vida, segue em frente, segue em frente, segue em frente, faz enquanto que não tá aqui, ai eu mato mais um ouro junto, vamo lá, mais terceiros tentativos, opa, onde é que eu tô, tá aqui no começo, vamo lá, em direção aos vermelhos, eu quero, sem, sai fora bicho, bicho chato, não adianta cara, tipo, tento matar, eles dão um jeito de dar golpe, bom, esse eu matei, esse daqui é o que não fiz antes, beleza, 15 de vida mas pelo menos consegui chegar na cidade, agora, vamo comprar esse, não tem dinheiro pra comprar esse, poxa vida, e agora, não tem dinheiro, e esse daqui o que não tem, vamos ver, vamos ver, o que que é esse daqui será, apertar o E aqui, não pode, alguma parte tem destruir, se eu apertar aqui, o que que vai acontecer, tem essa porta, ah, tem um baú aqui, ó, pega o baú, sempre aperto errado, pegou o baú, sai, vai até a lojinha, vamo até a lojinha lá, vamo, 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 tomara que seja alguma coisa que seja menos de 6 reais, ok, ahn, 5 conto, regeneração de vida, opa, ótimo, vou comprar, agora, não sei o que é o E, beleza, a vida regenera, automaticamente, até 10 pontos, ao melhorar pode aumentar limite de regeneração, tá ok, se eu apertar o E aqui, e, vai aqui, deve ter aberto ali, ah, mas, o cara passou bem na frente, poxa vida, e vamos lá, vamos lá, isso, e aqui também, abre, aqui que é a vida do inimigo, ó, diminui a vida do inimigo, é isso? Vamo ver, ok, veja a barra de vida dos inimigos e o dano causado a eles, ok, pra saber sobre o inimigo, né, informações importantes, beleza, aqui é um negócio de ferro, não consigo quebrar, aqui, vamos ver o que temos aqui dentro, aqui da onde eu saí, né, quando eu iniciei eu comecei aqui, hum, tá, precisava gastar mais moedas, né, então precisava de mais baú, vamo ver se eu, é, baú não, é, é, bom, barril, 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 vamos ver, aqui eu tinha colocado esse objeto, tá ok, vamo ver aqui, o que acontece se eu apertar esse? E aí, esse jogo é incrível, muito melhor, muito melhor que seu antecessor, tá, beleza, o que que é o... E, abriu ali, tá, o que que quer dizer essa abertura aqui? Ahn, tarantan, tá, vamo ver o que faz aqui, ok, ahn, pinta de branco, ué, e aí, não sei, porque que eu iria pintar de branco talvez pra me disfarçar, mas, a não ser chegar lá, então, vamo ver o que mais que temos, tem essa porta aqui, que eu não consegui chegar, vamo lá, mas, vamo tentar de novo, vamo ver por aqui, né, vamo sentar bem, isso, vamo pra cá, pra cá, pra cá, isso, acho que entrei, não, não entrei, oxe, vamo lá, que não pula, daí não dá, não dá pra chegar tempo, tá, desisto, vamo tentar enfrentar os azuis, chegar, né, na parte azul, né, pra enfrentar não é bem a palavra, ao menos que eu tenha alguma outra porta aqui pra verificar, vamo ver, aqui, aqui eu consigo subir, mas eu não tenho pulo suficiente pras outras coisas, tá, beleza, ok, seguimos em frente, então, aqui, já fui, né, e aqui, onde é que eu vou se eu for aqui, um pouco mais pra cá, não, tem que acertar lá, né, eu acho aqui, uou, ah, tá, entendi, e aí, como é que eu vou acertar lá em cima? querido, você tem algo para atirar naquela coisa? não tenho, o que que eu posso fazer? malvita e tal, tô começando a ficar sem opções, sem opções daí fica complicado, vamos ver aqui, eu lembro que tinha moedas por aqui, ok, eu tinha que achar baús, baús, formas de moedas por aqui, e droga, eu dei quando começa esse barulhinho, 3, 3, 7, 6, ah, bem melhor assim, assim, não consigo abrir, uh, tá, eu sei que tô cheio de moedas, vamos ver o que mais, eu não tô sabendo o que fazer, ó, tinha esse negócio para ativar aqui, mas se é onde ativa, não sei, aqui não, também não tem muito o que fazer, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ver, hum, será que é um botão isso aqui? não, hum, tá, mas, se eu conseguir colocar aqui em cima, isso, vamos ver, tem uma chave ali, hum, entendido, que tal o E aqui, vixi, tá, vem vendo, tá vindo, vixi que chato isso aqui, hein, pronto, pronto, eliminado, tá, ele jogou a chave, e eu não consegui ver para onde foi para achar a chave, vamos ver se eu encontro ela, parece que foi jogada para cima, vou tirar esse bloco daí, tá, jogou, jogou para cá, não, jogou para cá, não, Oxi, onde está essa chave? alguém viu onde parou essa chave? Oh, chave, vem cá, chave, 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 poxa vida, aqui, achei a chave aqui, não, F não, P, deixa eu pegar a chave, vai, isso, peguei a chave, vem para cá, vem, 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 eu acho que é aqui, né? Abriu, e tem um lava em cima Sacanagem Como é que eu vou fazer pra não... Tá, ele falou do Spin, cara Tá... Como é que eu vou fazer pra não morrer na lava? Só tem lava lá embaixo O que que eu faço com essa lava? Vamos ver se tem alguma coisa pros lados Parece que não Vou morrer de novo Tá O que mais que eu posso ver aqui? Bom, ali eu desprendi Hum... Tem mais inimigo pra cá Vamos ver mais inimigo... Eu acho que tem que achar mais lugares com baú Eu acho que eu vou fazer isso fora de vídeo Tô cheio O que mais? Ok, vida Vou tentar voltar, ver se eu encontro algum lugar aqui Algum lugar pra explorar que eu não explorei Que eu não peguei um baú ainda Hum... Aqui parece ter alguma coisa Se eu me abaixar Será que eu consigo ir? Olha só que secreto, cara Abaixou, foi Isso E... Epa, tem que mirar E... E o dano crítico da espada Ok Serve pra... Porrada Tá... Agora você tem que atacar Se tivesse pra cima tem alguma coisa Acho que não Vamos voltar Aperta as... É... Control, né? E vai pra frente Esse lugar Esse jogo tem vários lugares escondidos, né? Indica que você tem que achar esses lugares e... E lá você vai conseguir algumas coisas Então... Por exemplo Aqui deve ter alguma coisa Se eu conseguir chegar lá naquele... Nesse daqui E conseguir pular direitinho Não tenho condições de comprar Ou salto duplo Para chegar ali Só com salto duplo? Ah não, cara É sacanagem Eu nem tenho... Nem tem como comprar O cara não liberou lá O salto duplo Ah... Aqui, ó Que cara tá olhando? Ah... Tem que ficar... Abaixar Entro Full Full Tá? E esse aqui por quê? Eu pego o balde de novo Então... Regenerar... Quero pegar o balde Peguei Eu acho que é pra deixar ali, né? Jogar aqui, né? E... Que que será que ele vai fazer? Ah... Tá... Eu acho que não é esse aí que eu preciso Pega... Agarra... Não passa X... E... Não dá pra ver nada É... Pára pãm... Pára pãm... Pára pãm... Não tem lugar pra destruir Pra passar com esse... É... Só dá pra jogar aqui dentro E eu acho que é só depois que eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui Então tá... Então... Descemos... Passamos por aqui Tá... Já que não tem nada... Eita... Não para de ver... Tá... Tô girando... Enquanto eu sair bem pra cima... Eles... Aí... Acabou... Tá... Ok... Aqui tem alguma coisa, cara... Como é que faz isso aqui? Vamos ver... Aqui tem outra coisa... Vamos subir... Vamos pra cá... Será... Ah... Tem um baú lá embaixo... E tem coisa pra cá... Ah... Aqui era o... Aqui que eu peguei o primeiro barril... Tá... Vamos pra cá... E mais... Como é que quebra? Eu acho que é com o barril também, né? Vamos ver se é o barril que vai quebrar... Ah... Mas não tem barril mais... Tá ficando com sede já... Vamos ver se eu posso apertar um F aqui... E botar lá... Tá... Agora vamos voltar lá do outro lado... Subindo, subindo, subindo... Foi ali... Ah... Não foi onde eu queria... Não... Não quebra? Não quebra? Tá... Se não quebra... Que que tem que fazer aqui pra... Liberar... Não sei... E esse ali também não sei... Ah... Tem um... Ah... Entendi... Que que... Aqui é pra colocar o F... Se eu conseguir, né? Eu acho que... Primeiro tem que ficar... Mais pra cima... Pra depois... Colocar o F aqui... Coloquei... Veio... E... E aqui... Vamos fazer mais esse daqui... E daí depois... Eu... Vou... Bom... Vamos lá que eu ainda tenho que chegar na cidade azul... Talvez com esse daqui eu consiga... Vamos lá... Bom... Restam três... Vamos ver o que que eu ganhei aqui... Ganhei... Vida máxima mais cinco... Mais quinze... Vamos... Comprar... Ok... Sua vida total aumentou em quinze pontos... Ótimo... Tá... Que mais? Esse daqui... Como é que eu acerto lá? Não sei como é acerto... Ixi... Apareceu um novo monstrinho... Qual é que eu acertei? Não... Tá... Não... E... Não... Não pare de ver se eu acertei... Morredinha... Errei... Vamos apertar... E... Um F... Seja apertar... Não... Agora cai... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... É ruim de pulo aqui... Tá... Doido... Vamos... Tentar... Tentar os fichinhos aqui... Bom... Eu vou ficando por aqui... O próximo... Eu tento chegar lá na cidade azul... Tá bom? Vamos lá... É só desfilar... Essas fichinhas aqui... E... Vamos parando... Por aqui... Valeu... Muito obrigado... Deixa o like... E... Se inscreva no canal...